Meus queridos, sabe o que o pessoal do Apivida me falou agora há pouco? Que chegou a nossa hora de mudar o mundo. E sabe como é que a gente pode fazer isso? Se vacinando. Tomar a vacina contra a Covid-19 é um gesto de carinho com seus parentes, amigos, colegas de trabalho, ou seja, um gesto de carinho com todos que se importam com você. Além disso, a vacina significa o primeiro passo para retomarmos as nossas atividades, reencontrarmos com quem a gente ama, voltarmos ainda mais fortes e unidos. Vacine-se e em breve você vai poder trocar a distância por abraços, trocar as máscaras por sorrisos e as portas fechadas por boas-vindas, porque saúde aproxima. Apivida, saúde pra valer. Vamos para o intervalo rapidinho.